Certa vez eu estive em Paris e visitei a loja d'Hermé, que é exatamente dentro de uma piscina. E tinha grandes casulos amadeirados em tramas, e esses casulos funcionavam como pontos de venda da loja Hermé. E eu acho que foi uma grande inspiração para mim aqui. E quando eu fui convidada para conhecer esse novo local da Casa Cor Paraná, eu fiquei super empolgada, porque era a antiga escola de natação e, coincidentemente, era exatamente onde minha filha aprendeu a nadar. Então tinha tudo a ver, fazia parte da minha história. Eu procurei usar elementos que tinham muito a ver com as nossas origens. A cor fez um super efeito. Nós utilizamos aqui o tempero forte da coral que aquece o ambiente. É uma cor quente da nossa terra. A gente procura valorizar muito isso aqui no nosso espaço. Eu digo que foi um resgate da alma brasileira. O ponto de partida do nosso projeto, foram as orcas estilizadas, que praticamente são as moradias indígenas do nosso Brasil. Eu acredito ser o ponto alto, inclusive, do nosso projeto. Revestidas em junco, que é uma fibra natural nossa. Referências indígenas em tribos do Amazonas, do Pará, do Tocantins. E nos preocupamos. O nosso propósito era trazer um pouco dessa cultura indígena. Já que nós tínhamos as orcas estilizadas, eu quis trazer um pouquinho da nossa história, da história indígena para o nosso ambiente. E eu acredito que isso é originalidade. É a minha percepção de uma casa original. E aí 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 E aí